Rapaziada, é o seguinte, comecei esse vídeo aqui, mano, porque tá acontecendo aquilo de novo, aquilo de novo. Já tinha parado, vocês lembram? Eu fiquei um bom tempo sem falar sobre isso aqui no canal, porque não tinha acontecido de novo. Mas hoje, eu não sei se vocês assistiram os vídeos que saíram aí pra trás no canal, mas a Lívia tava lá em casa. A gente fez várias coisas, inclusive, com a Lívia lá em casa, e hoje a gente tá levando ela embora, né? Inclusive, é o último dia que ela vai ficar com a gente, a gente vai viajar, antes de viajar, ela não vai poder ir com a gente, a gente tá tendo que devolver ela. Postei até um vídeo sobre isso e tudo mais, só que, mano, no caminho pra ir agora devolver ela, a gente tá sendo seguido. Exatamente, a gente tá sendo seguido. Mostra, mostra, tenta mostrar aí, amor, o carro que tá seguindo a gente. Galera, ele não tá dando pra ver, amor, o retrovisor tá muito útil, mas é aquele ali, ó, tá vendo? Não, o carro atrás da gente, é porque a gente tá na curva também. Calma, é o carro que tá exatamente atrás da gente, ó, eu tô tentando ir um pouco mais rápido aqui, claro, dentro do limite de velocidade, mas, de verdade, eu tô ficando preocupado. Olha lá, ele apagou um dos faróis, ó, pra ficar lá atrás da gente, ó, tá atrás da gente. Aqui, ó, gente, é esse aqui, ó, é porque tem muita luz, amor, é uma avenida muito movimentada. Ele tá atrás da gente, rapaziada, ele tá exatamente, tenta mostrar aí, aqui, mostra. Aqui, ó, galera, deu pra ver, deu pra ver. É esse aqui, ó, exatamente esse aqui. É esse carro aí atrás da gente. Mano, ele tá colando, ele tá colando cada vez mais, amor. Meu Deus do céu, velho. A Lívia nem sabe o que tá acontecendo aí. Olha isso. Ela tá aqui, tomando um picolé até agora. Tranquilo. Olha aí, tá tudo bem? Tá. Tipo assim, ela nem sabe. Lívia, pode ficar tranquila, viu? Não tá acontecendo nada. A gente tá indo lá, te deixar lá, em casa e tal, tranquila, beleza? Tá bom, Lívia? Ela tá concentrada no picolé dela. Tá, mas tá de bom. É melhor assim do que ela preocupada, velho, porque sinceramente eu tô preocupada. Ele acendeu de novo os faróis duplos. Caraca, deixa eu... Ele tá acendendo e apagando o farol, eu acho que é pra eu pensar que é outro carro. Ó, pra você ver, acendeu de... Dá pra você ver? Olha, vira pra trás aqui. Não, vou na roça pra trás. Aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, velho. Véi, sinceramente, isso tá bizarro. Isso tá muito estranho, muito estranho. E tá indo, seguindo a gente pra ir pra casa da Lívia, velho. Ai, meu Deus do céu. Do nada. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, já tinha um tempo que carro nenhum tava seguindo a gente. Você lembra, amor? Sim. Antes, direto o carro ficava seguindo a gente. Inclusive, já chegaram a fazer coisa que assustou, entendeu? Tipo, ir lá em casa, seguir na rua. Já teve os casos aí que aconteceu na rua com a Natália. Então, tipo assim, eu não sei se isso tudo tem ligação, sabe? Mas, fato é, a gente tá sendo seguido. Como que eu descobri isso? A gente tá indo de boa. A gente deu uma parada ali pra comprar um picolé pra Lívia. Inclusive, eu mostrei isso no outro vídeo, velho. E não tinha carro atrás de mim. Depois, eu comecei a vir pra casa da Lívia. Eu comecei a pegar uns caminhos. E esse carro começou a ficar atrás de mim. Eu já tinha percebido, porque eu até tinha dado passagem pra ele passar, achando que ele queria ir embora, né? Mas não. Ele quer ficar atrás de mim. Ele quer. Ele quer. Isso é uma coisa que ele tá querendo. Ai, meu bem. Do nada. Aí eu peguei uma avenida aqui, que ela é bem movimentada. E ele vem atrás de mim. Todas as ruas que eu pego, ele vem atrás de mim, velho. Amor, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que tentar despistar ele, velho. Como é que eu vou fazer isso, amor? Como é que eu vou despistar o cara? Nós estamos numa avenida que ela não tem quase entrada nenhuma. Ela é retona aqui, ó. Ai, meu bem. Ele tá atrás de mim, velho. Eu já mudei de faixa. Já fiz de tudo pra ele tentar sair. Quer ver? Vou tentar mudar de faixa de novo, ó. Mudei. Passou pra essa faixa aqui do meio. Agora eu acho que... Véi, ele diminuiu a velocidade só pra ficar atrás de mim, amor. Não, não tá fazendo sentido de verdade. De verdade. Ó, não tá fazendo sentido. Galera, é o seguinte, mano. Eu não sei o que eu faço, amor. Fica gravando, amor. Porque se acontecer alguma coisa, pelo menos você tá gravando, tá? Tá. A gente tem problema. Ele tá chegando muito perto, velho. Ele tá chegando muito perto. Eu não tô entendendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Você consegue ver alguém lá dentro? Pior que eu não tô conseguindo ver. Não dá pra ver, mano. Não dá pra ver. Tá muito de noite. Tá de noite e ele tá com os dois falados ligados agora atrás da gente. Meu Deus do céu, velho. O que eu vou fazer, mano? A Lívia acabou de dormir, mano. Ela durmeu. Ela acabou de tomar a bola dela e durmiu. E olha só. Eu entrei já em outra rua e o carro continuou me seguindo. Eu só tenho um detalhe. Eu não sei se é o mesmo carro ou se não é. Por quê? Eu tava até falando com você com a Natália. Por causa do farol, mano. Ele liga e desliga o farol duplo toda hora. Não sei se é farol duplo ou farol de milha. Não sei o que que é. Eu sei que ele liga e desliga toda hora. Ou seja, nunca dá pra saber se é o mesmo carro. Entendeu? Isso pode ser uma técnica. Pode ser. Mostra lá pra você ver, amor. Mostra pra você ver. Tá vendo ele ali? Aham. É ele, velho. Ele tá me seguindo já... Tipo assim, desde quando eu comecei a sair do lugar que eu comprei o picolé pra Lívia. Entendeu? E, mano, juro, tá muito bizarro, velho. A gente já viu algumas autoridades ali, ó, na frente. E eu tava pensando em parar ali nelas pra falar. Mas a Natália falou pra eu não fazer isso, né? Então... Não, eu acho melhor não, gente. Porque tem que ter... Na verdade, a gente não tem 100% de certeza. Sim. Eu tô tentando... Não correr, amor. Não correr, né? Eu tô tentando sair de perto dele, né? Tentando sumir, despistar ele. Mas olha isso, ele tá muito atrás daqui. Amor, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar despistar ele o mais rápido possível. E entrar em alguma rua e desligar o carro. Pra ele achar que eu parei, entendeu? Boa! Ou achar que, tipo, você sumiu do nada. Ele atrás de mim, ele atrás de mim. Meu Deus, ele tá muito perto. Olha, eu posso? Mostra. Nossa, tá muito perto. Meu Deus, eu corro, corro, corro. Meu Deus. Sinal, fecha pra ele, sinal. Meu Deus, sinal não fecha pra ele, velho. Ai, meu bem. Meu Deus do céu. Tá complicado. Tá complicado. Ele vai vir atrás de mim ainda? Não, mentira, velho. Olha, mostra isso, amor. Ele continua atrás de mim, velho. E agora ele for o farão um pouco mais alto, parece. Ah, mentira, mano. O que ele tá fazendo aqui, velho? Eu preciso... A gente precisa achar uma rua e parar, velho. E entrar com um carro e parar. Beleza. Urgentemente. Eu entrei numa rua aqui, que eu acho que eu consegui despistar ele, mano. Eu acho que eu consegui. Ele deve estar lá atrás ainda. Só que eu consegui despistar ele e colocar alguns outros carros entre a gente. Então, agora a ideia é fazer o quê? A ideia é entrar numa dessas ruas aqui do lado e desligar o carro, entendeu? Fingir que acabou. Onde que eu vou entrar nessa rua aqui, amor? Entra, né? Vou entrar nessa rua aqui. Mas a gente tem que ser rápido. Entrar e desligar o carro total. Entra, entra, entra. Isso. Peraí, dá pra ver que eu já gravei essa... Isso que eu tô falando. Fala, irmão. Agora é só desligar. Aí tá bom, tá ótimo aqui. Peraí, isso. Vou fazer o tempo. Vai. Vai. Beleza, rapaziada. Entrei aqui. Agora é só desligar o carro. Desligar. Beleza, tudo desligado, amor. Finge que a gente tá estacionado. Isso. Abaixa o celular, abaixa o celular. Tem que desligar o flash do celular. Isso, isso. Desliga. Mantenha assim. Dá uma baixada, dá uma baixada. Vamos ficar aqui um tempo. Se pá, ele já passou e a gente nem sabe. Vamos ficar aqui uns dois minutos. Só pra dar o tempo certinho. Bom que a Lívia tá dormindo. A Lívia, ela não ia tá entendendo nada. Ela não ia tá contente com a situação. A gente vai esperar aqui um pouco. E daqui a pouco a gente volta com o cês, tá? Conseguimos despistar, eu acho. Né? Ele não tá atrás da gente. E a gente já ficou, eu juro, a gente ficou aqui uns 15 minutos parado, né, amor? Foi. Uns 15 minutos parado. Então, acho que já tá na hora de levar a Lívia. Não vai acontecer mais nada. Vamos levar ela logo. Pelo menos ela já vai ficar em casa, de boa. E aí depois a gente só volta pra casa, assim, tomando o máximo de cuidado possível. Fechou, amor? Fechou. Então vamos embora. É, rapaziada, chegou a hora. Ela tá dormindo. Eles pelo menos conseguimos chegar e já vamos tirar ela agora. Olha, nem acordou. Ai, a gente trouxe uma cobertinha aqui. Deixa eu tirar o chinelo dela. Põe a cobertinha nela porque tá frio, viu? Tá bem frio. Tchau, Lívia. Eu não sei se ela tá me escutando, mas tchau. Tá dormindo. Tadinha. O Andy soma. Deu tudo certo, mano. Deu tudo certo. Deixamos a Lívia em casa. Ó, eu vou até postar esse vídeo, de verdade. Eu tava conversando com a Natália. Será que eu posto? Será que eu não posto? Porque, assim, foi um momento tenso. Então, eu acho que vocês merecem, velho. Vocês merecem ver. De verdade. Eu falei que eu ia mostrar tudo que não tivesse acontecendo. Então, vou postar aí no canal. Se você assistiu até aqui, mano, deixa o like pra eu ver que você assistiu. Demorou? Deixa bastante like aí. E, mano, ainda bem que deu tudo certo, hein, amor? Ainda bem que a gente deixou ela em casa. Ela nem sabe o que aconteceu. Exatamente. Foi tranquila. Ela só dormiu tranquila. Tomou picola dela. Dormiu. Ficou de boa. A gente conseguiu despistar o... Mano, ela nem sabe que ela participou de um filme, praticamente. Exato. Vamos mostrar esse vídeo pra ela depois? De verdade? Pra ela ver tudo que aconteceu enquanto ela tava dormindo? Vamos. Véi, que situação, velho. Sério, eu tô muito mais aliviado. Sério, enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou voltar pra casa. Pelo menos, acho que não tem ninguém seguir a gente de novo. Se tiver, eu volto aí. Mas eu acho que não vai ter mais, não. Porque a gente já despistou o cara, já. Enfim, rapaziada. É isso. Obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e... Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho